Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um poço de combustíveis localizado na entrada do município de Sentinela do Sul foi assaltado por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, 14 de fevereiro. Conforme informações, dois indivíduos em um veículo HB20 de cor marrom chegaram no local e renderam os funcionários. Após uma ação rápida, os criminosos fugiram, levando uma quantia de dinheiro não informada. Ninguém ficou ferido na ação. A brigada militar foi acionada e realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi localizado. A Polícia Civil seguirá investigando o caso. A Polícia Civil seguirá investigando o caso.